Poetas do Mundo, a grande poesia, na Rádio Transforma. Bem-vindos a mais um programa Poetas do Mundo, na Rádio Transforma e a revista Incomunidade. Hoje o nosso convidado, Henrique Doria, ou Henrique Prior, Henrique Doria, poeta-escritor. Número artístico. Número artístico, não. Poeta-escritor e também um aficionado, um apaixonado por Paul Celan. E hoje vai-nos dar um holocausto de poesia, mas um holocausto lindo, pelos olhos de quem o viveu, o terror, na verdade. Henrique. Paul Celan suicidou-se em 1970 no Rio Sena porque já não podia suportar a memória do holocausto? Terrível. Ele perdeu a memória. Ele passou a ter alucinações, a mania da perseguição. Foi absolutamente terrível aquilo que sucedeu com Paul Celan. Trauma do holocausto. Trauma do holocausto, no qual ele podia ter morrido, não morreu, salvou-se, mas morreram os pais. Foi absolutamente impossível. Ele nasceu em 1920, na Bukovina. Na Roménia? Nasceu em 1920, sim, na Roménia. Na altura, pouco tempo antes, a Roménia fazia parte do Império Austro-Húngaro. Tornou-se independente depois da Primeira Guerra Mundial e, apesar de tudo, continuaram os pais e a família, e a generalidade dos habitantes da Bukovina, continuaram a falar a língua alemã. A língua alemã era a língua materna dele, que Paul Celan nunca quis deixar. Apesar dele ser uma vítima do holocausto, dos pais dele serem vítimas do holocausto, dos judeus a que ele pertencia, serem vítimas do holocausto, pois ele nem assim quis deixar a língua alemã, porque, dizia ele, a poesia só é possível fazer-se na língua que nós bebemos desde crianças. Porque toda a poesia, que seja fora disso, toda a tradução, e ele foi um grande tradutor, inclusive um tradutor de pessoa. Ele traduziu pessoa extraordinariamente bem. E traduziu Emily Dickinson. No programa anterior falaram, tu, Fernanda, e o Orlino falaram da Emily Dickinson, e ele foi um grande tradutor da Emily Dickinson. Mas ele fazia uma recriação do poema. Ele não era um simples tradutor, ele fazia das traduções um poema próprio. Mas, reconhecendo isso, ele dizia que nunca seria o poema que o próprio autor criaria, porque o autor escreveu na língua materna dele, e isso é completamente intraduzível. Ele era desse rigor, era uma pessoa extremamente rigorosa, e procurava uma poesia de absoluta contenção, de absoluto rigor e de beleza absoluta, que é a poesia de Paul Celan. São bilíngues. Pois. Têm todos eles também para respeitar essa vontade, esse original, o original de Paul Celan, que é realmente a língua alemã. E que tem um perfil de poema completamente incorporado de toda uma poética, de uma obra poética que ele relança, e que é um poeta do século XX. E, tal como disse o ano passado, no ano 2020, foi o centenário do nascimento de Paul Celan, e também o centenário e também os cinquenta anos da morte. Por isso foram duas. Da morte dele em 1970. Precisamente. Da morte dele. O trajeto dele, ele cedo foi estudar para Paris, ele nasceu na Bukovina, mas foi estudar para Paris, foi estudar medicina. E a perturbação da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, mas ele conseguiu como disse, ele conseguiu salvar-se dos campos de concentração, mas para ele ficou sempre, não só o horror dos campos de concentração, o horror da espécie humana. Como é que é possível o homem cometer os horrores que cometeu, mas também esta coisa absolutamente quase enigmática, por que razão é que a Alemanha seguiu Hitler? E um dos grandes interlocutores dele, pouco antes de ele falecer, em 68 e 69, foi Martin Heidegger. Martin Heidegger é considerado por muitos o grande filósofo do século XX, pessoalmente não acho tão grande filósofo como isso, pessoalmente acho que o Heidegger é um indivíduo que utiliza muito a filologia e ele é essencialmente um recriador de Nietzsche e utiliza muito a filologia. É, isso não há parte, mas ele era reconhecido, o Heidegger era reconhecido como o grande pensador da língua alemã no século XX e ele intrigava-se, Paul Selen intrigava-se, como é que este homem, tão inteligente, tão culto, como é que ele consegue seguir Hitler? E é curioso, e é curioso, nas conversas que ele teve com Heidegger, Heidegger nunca conseguiu explicar-lhe racionalmente porquê é que seguiu Hitler, e inclusive chegou a dizer isto, Hitler tinha umas mãos deslumbrantes. Um absurdo, um absurdo completo, como se fossem as mãos do Hitler fossem algo que o levasse a aderir... Como se fossem as mãos de Deus. Uma espécie de Deus, uma coisa venerada por ele, venerada por Heidegger, que esteve inscrito no Partido Nacional Socialista, no Partido Nazi. Sim, e em grande parte o nazismo deve-se, e Paul Selen não ignorava isso, deve-se a uma discussão que houve em 1929, um debate que houve em Davos, onde hoje temos a direita, é curioso, temos a direita, a extrema direita, a reunir-se ali, são célebres as cimeiras dos potentados económicos mundiais em Davos, todos os anos se reunem em Davos, mas em 1929 houve um debate que ficou famoso para a história entre dois grandes filósofos da língua alemã, o Ernest Kassirer, que era o representante da social-democracia alemã, da República de Weimar, o filósofo da República de Weimar, que no fundo tinha herdado a Alemanha depois do colapso da Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha foi submetida à tragédia, à humilhação do Tratado de Versalhe, em que foi forçada a pagar uma enorme dívida de guerra à França, à Inglaterra, às potências vencedoras, e os alemães não tinham que comer, não tinham sequer que comer, mas a República de Weimar apanhou isso, apanhou um tratado que ela própria não aceitava e que não conseguiu libertar-se. Então, Paulo Celan, ele refugia-se, ele radia-se em França precisamente para fugir a esse enquadramento político. Para fugir ao enquadramento político do nazismo que se aproximava. Porque a Roménia também teve o seu partido nazi. Só fora é que ele conseguiria descrever ou escrever sobre tais horrores, porque ele tinha realmente que se afastar, se distanciar. Distanciar-se do nazismo para poder, porque ele vai, ele nasceu em 1920, ele vai para a França com 18 anos, portanto, estudar de medicina. E ele vai para a França porque o ar já se tornava irrespirável na Roménia, porque já estava, a ideologia nazi já estava também a tomar conta da Roménia. Tinha tomado, em 33, portanto, tinha ele três anos, tinha tomado conta da Alemanha, mas já estava a tomar conta da Roménia e em breve começaria a guerra, não é? Já havia a guerra em Espanha, já havia a guerra de Espanha, 36, 39, e ele vai então para a França, que era o país da liberdade, onde se podia respirar a liberdade naquele tempo. Pode-nos presentear com um poema, dos poemas de Paul Celan, e que seja o retrato dessa revolta, do horror que ele viveu, e da forma como ele, num país de paz, ele consegue ver os horrores dessa guerra e desse regime nazista. Ele, mas já agora, desculpe lá, Fernanda, eu queria voltar para trás para compreender um pouco até a razão do suicídio dele, porque a razão do suicídio dele não tem só a ver com a memória, mas tem a ver com o desencanto sobre a espécie humana. E esse desencanto traduziu-se em grande parte em Heidegger, que ele quis conhecer, que ele quis conversar com ele. E Heidegger foi um dos grandes responsáveis pelo nazismo. E porquê? Houve, eu já tinha dito há pouco, houve, em 1929, um debate em Davos, em que as figuras principais foram Ernest Kassirer, o filósofo, como eu disse, da social-democracia alemã, e Martín Heidegger, que já estava inclinado para o nazismo. E Heidegger, com a sua verbo, conseguiu levar atrás dele grande parte da intelectualidade alemã. E isso deu a base intelectual de apoio ao nazismo. Não se pense que o nazismo foi só algo que brotou das classes médias, embrutecidas, desesperadas. Não, foi também dos intelectuais alemães. A intelectualidade alemã, grande parte da intelectualidade alemã teve uma grande culpa no nazismo. E toda a nação alemã seguiu Hitler. A nação alemã seguiu Hitler. Se em 1939, um pouco antes da guerra se fizesse, um referendo, Hitler ganhava o referendo, mesmo que ele fosse livre, ganhava com 90%. A nação alemã seguiu Hitler. Esta é uma verdade que tem de ser dita. A Alemanha foi, na sua generalidade, uma nação criminosa. Ora, tudo isto era, no fundo, aquilo que ele estava a ver era um caminho para o nevoeiro. Ele tem um poema, nessa altura, do livro A Papoila e a Memória. Para a sereia do nevoeiro, boca no espelho escondido, joelho diante da coluna do orgulho, mão com a barra da grade, ofertai-vos as trevas, dizei o meu nome, e haem até elas. Isto é, ele estava a perceber que aí vinham as trevas, as trevas do nazismo, como vieram. Ele depois, como disse, foi preso, foi internado num campo de concentração, mas conseguiu sobreviver. Ele foi um sobrevivente do holocausto. Um sobrevivente do holocausto. Mas presenciou a morte dos pães, presenciou a morte horrorosa de milhões de judeus. E isso perturbou definitivamente. Ele quis compreender, quis ver se havia algo, o que é que estava por trás disso. Mas não conseguiu encontrar, nem a Heidegger, não conseguiu encontrar uma explicação. E eu creio que o tenho para mim, que o encontro com Heidegger foi também a grande desilusão, porque ele viu que, afinal de contas, num homem com uma imagem de grandiosidade... Aliás, curiosamente, Heidegger tinha acabado de escrever uma coisa que demonstra o cinismo dele. Carta sobre o humanismo. Uma coisa, Heidegger, que foi filiado no partido nazi, foi filiado no partido nazi, que justificou a expulsão e a morte de judeus, que esteve ao lado de Hitler até o fim. Heidegger teve o cinismo de escrever uma obra chamada Carta sobre o Humanismo, cheia de boas intenções. Mas, então, ele depois descreve toda a angústia de se fugir, de se esperar pela sua captura em poemas. Por exemplo, em cima, sem ruído, os viajantes, a butra e estrela. Embaixo, depois de tudo, nós. Em número 10, o povo da areia. O tempo, porque não, tem também uma hora para nós, aqui na cidade da areia. Conta a história dos poços. Conta da grinalda do poço, da roda do poço, das caixas do poço. Conta. Conta e reconta a ampulheta. Esta também. Corre até ao fim. Água, estranha, estranha palavra. Compreendemos de vida. O forasteiro indesejado. De onde? O hóspede. A sua roupa escorre. Os seus olhos escorrem. Conta-nos histórias de poços. De... Conta e reconta. Água, estranha palavra. Roupa e olhos como nós. Ele está cheio de noite. Manifesta compreensão. Conta agora, como nós, até 10 e não mais. Em cima, os viajantes continuam inaudíveis. É um poema de horror e de morte, de sofrimento, de angústia. É esta a poesia de Paul Celan, que é a poesia que talvez seja a poesia mais marcante do século XX. Porque o século XX é o século do holocausto. Era mexicano. É o século do holocausto. Nunca, num tão curto espaço de tempo, houve um genocídio, como sucedeu com o holocausto. Com o genocídio com o holocausto, que os alemães, os judeus, até não gostam da palavra holocausto. Não gostam porque o holocausto é algo que é sacrificado a Deus. E aquilo não foi sacrificado, eles não foram sacrificados a Deus. Eles foram sacrificados a um qualquer demónio. Se é que o demónio existe tanto como existe Deus, se é que o demónio não está na alma dos homens. Depois, outro poema. Outro poema, também. Belíssimo. Tantas constelações que nos são oferecidas. Quando para ti olhei, foi quando? Estava lá fora, nesses outros mundos. Oh, estes caminhos galácticos. Oh, esta hora que nos trouxe, a noite se lançando-as na carga dos nossos nomes. Não é verdade, bem sei, que tínhamos vivido. Passou. Cego, apenas um copro entre lá e não aqui. E às vezes, como um cometa, um olho passava em vibrante em busca de fogos extintos. Nos desfiladeiros, no lugar do lume a apagar-se, estava o tempo num esplendor de tetas. E por ele, acima e abaixo, já crescia e passava o que é, ou foi, ou há de ser. Eu sei. Eu sei e tu sabes, nós sabíamos. Nós sabíamos. Nós, afinal, estávamos aqui e não lá. E às vezes, quando havia entre nós, só havia o nada, o nosso encontro era perfeito. O nada, a morte, o encontro. O encontro com o absoluto. Com o absoluto. O encontro com a morte, com o absoluto. Parece que eles, só no sofrimento absoluto, na morte, é que o encontro era perfeito, diz ele. Eles, havia ali, há aqui uma solidariedade terrível. Eu vou aproveitar, realmente, e este poema que eu selecionei sobre a morte, em que ele diz, a morte é uma flor que só abre uma vez, mas quando abre, nada se abre com ela. Abre sempre que quero e fora da estação. E vem grande mariposa adornando os caulos ondulantes. Deixa-me ser o caulo forte da sua alegria. A morte, deixa-me ser o caulo. Como é que alguém tão horrorizado, e também tem o significado da flor. E a flor, ele escreve, as várias antologias dele são as rosas, as flores. E eu vou, então, ler o poema Salmo. O Salmo. Que nos remete para a rosa, nos remete para a rosa, e nos remete para os Salmos atribuídos ao rei David. Claro. Remete-nos para a Bíblia. Para o judaísmo. Para o judaísmo. Salmo. Ninguém nos moldará de novo em terra e barro. Ninguém animará pela palavra o nosso pó. Ninguém. Louvado sejas, ninguém. Por amor de ti queremos florir em direção a ti. O nada fomos, somos, continuaremos a ser, florescendo. A rosa do nada, a de ninguém, com o estilete claro da alma, o estameiro-me do céu, a corola vermelha, de por pura e palavra que cantámos sobre, ó, sobre um espinho. A rosa sobre um espinho. A rosa de ninguém. O povo judeu passou a ser ninguém. Era nada. Era ninguém. Rosa de nada. Rosa de ninguém. É o título deste livro, de que faz parte deste poema. Rosa de ninguém. Rosa do nada. O povo judeu era o nada, era ninguém para os nazis. É o de absolutamente terrível e que está aqui espelhado neste poema, neste poema que é de uma beleza absoluta, de uma contenção, de um rigor, de uma profundidade que muito raramente se encontra em qualquer poeta do mundo. É uma oração. É uma oração. É quase como estar a orar do que viveu, mas também a pedir para a compreensão, como é que isto é incompreensível, isto é inhumano, inhumano, não é? É incompreensível e inexplicável. É incompreensível e inexplicável. É. O nazismo, o holocausto é inexplicável. E tem outro poema para ler? Eu tenho alguns. Eu gosto imenso, numa carta que ele escreve a Vendor, e esta é muito bonita, que ele diz, vivemos sobre céus sombrios e são poucas as pessoas. É por isso que existem tão poucos poetas e, no entanto, seguros e, no entanto, escrevemos poemas, vivemos e respiramos. E, no entanto, ele conseguiu escrever poemas depois do holocausto, conseguiu viver e respirar, pelo menos durante algum tempo. Depois houve um momento em que ele não conseguiu suportar a própria memória. E esta, o estado, no fundo, o estado psíquico dele é esta loucura, este demónio da morte, porque ele isola-se no apartamento dele, ele não tem mobília, está descrito, não, ele não tem mobília, não tem nada, inclusive, tem que recorrer ao divórcio, porque ele despoja-se de tudo, de tudo o que são coisas. Ele estava-se a despojar também da vida também. E, por isso, teve a morte trágica, que ele também escolheu. Pois. A água, que a água é algo que ele, em todos os poemas, ele também referencia a água, como seja a pureza, a limpeza, um... Mas também é outra coisa, mas também é outra coisa, a sede que ele passou nos campos de concentração. Claro, a necessidade da água, mas também a abundância, porque ele depois quer ficar junto no estado líquido. No fundo, isto é algo como se, não é? O material... Nós nascemos na água, não é? Sim, sim, sim. Nós nascemos na água. Eu quero voltar, quase como se eu quero renascer, eu vou morrer na água, voltar, ou seja, eu morri desta vidotrina, da água, e vou voltar para o vento materno também, na cena. E isto também é filosofia, mas a poesia é essa magia, dentro do terror, da morte, de tudo o que nos causa sofrimento, também aquilo que nos dá esperança. E este poema dele, que eu acho também bastante bonito, porque eu gosto muito de ler poemas mais... Como é? Mais bonitos, mais românticos, não é românticos, que sejam mais... Não, tão deprimentes. Tão deprimentes. Sim, a escrita dele tem deprimento, mas eu no final vou ler um poema, se não se importa, eu vou ler um poema dele, em que ele teve um filho. Pois, e hoje está aí que ele diz assim, o poema pode ser uma garrafa lançada ao mar, abandonada à esperança. Muitas vezes teno de poder, muitas vezes teno de poder um dia, ser recolhido numa qualquer praia, talvez na praia do coração. Também neste sentido, os poemas são um caminho, encaminham-se para um destino, para um lugar aberto, para um tu, intocável. Isto é um poema de esperança. É, um poema pleno de esperança. Pleno de esperança e que... Mas isto é para o seu nome. É incrível. Não, é... Mais uma vez, a água, o mar. O amor à vida. O amor à vida. Ele que estava, digamos assim, afogado na morte. Afogado na morte. Mas, um caminho que se encaminha para um tu, intocável, ele mantém de que... Ele está, ele não está louco. Os outros é que são loucos. Não é? Porque o meu tu, e eu sou intocável, eu sou humano, não tenho... Eu sou imaculado, eu acho que é um bocadinho isso. Aquilo é mau. Aquela gente é mau. Aquilo não existe, não é? Aquilo é, se pudermos dizer, é um inferno. Se é que existe inferno, mas, intocável... O inferno são os outros. O inferno são os outros. E aí abaixo... Quer ler mais algum poema? Eu gostava que nos lesse, precisamente, o poema da Ilha. Porque é um poema que está referenciado. Ele tem uma ligação muito forte com a arte. Não, eu, por acaso, tinha como último poema para eu ler. Mas você lê o poema da Ilha, então? Eu gostava de dizer, porque eu queria fazer uma pequenina introdução da Ilha. Porque ele diz, a arte paga o seu preço, o ser humano não paga nenhum. Vós sois pela liberdade da arte do ser humano e falais apenas sobre este signo. E, afinal, existem todos nós o mesmo Deus, feio, belo e verdadeiro. É, é a compreensão da ambiguidade da espécie humana. Precisamente. E agora vou deixá-lo... E com este poema para o filho dele. É curioso como é que ele... Há aqui uma influência da poesia oriental. Particularmente a poesia japonesa. Cortei bambu. Para ti, meu filho, vivi. Esta cabana que amanhã é um desmantelar está de pé. Não ajudei a construí-la. Tu não sabes em que vasos deitei a areia à minha volta. Ano já, obedecendo a ordens. A tua vem de poços livres. E livre permanece, a cana criando aqui raízes. Amanhã ainda estará de pé, seja qual for o lugar para onde a alma te lance no espaço não cercado. É a esperança que ele dê no filho dele. Esperança. Que nasceu em 55 e nasceu livre. Nasceu na liberdade, num espaço não cercado. E já não obedece as ordens dos nazis. Já não deita areia à volta dele. Como eles eram obrigados nos campos de concentração. Nos poemas que ele fala sobre as urnas da areia. Esta esperança, apesar de tudo, que ele deixa como uma espécie de testamento para o próprio filho. Filho, tu tens sorte. Tu nasceste no momento da liberdade. Vais ser livre. Vais viver livre. Mas, infelizmente, Paul Solan não conseguiu viver a liberdade. E só com 49 anos suicidou-se. O que ele não poderia ligar à humanidade se conseguisse viver mais tempo. O que a humanidade não perdeu? Não só em vidas, mas também nestes gênios destroçados pelo nazismo. Estes gênios também conviveram com os nossos poetas. E nós temos sempre que os elevar. Temos que falar deles, porque Pessoa, Daniel Faria, poetas portugueses falam como se eles fossem os verdadeiros filósofos. Como se fossem realmente quem lhes deu o ser também. Porque os nossos poetas também bebem destas inspirações e destas maravilhas do que a palavra faz ao homem. As maravilhas que a palavra faz ao homem e o que o homem consegue fazer com a palavra. E Paul Solan era um grande artífice da palavra. E um grande bebedor da poesia. Um grande bebedor dos poetas. Ele sorvia a água dos poetas do mundo. Pois. E se há um poeta do mundo a sorver a água dos poetas do mundo, um deles, sem dúvida nenhuma, é Paul Solan. Paul Solan. Muito obrigada. Terminou mais um programa Poetas do Mundo. Subscreva o nosso canal no YouTube. Bloque likes. Até uma próxima na Rádio Transforma e revista Incomunidade. Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. A grande poesia na USÁ A grande poesia na Rádio Transforma